Você já ouviu falar em Terraform? Já viu meu vídeo sobre Terraform com OpenStack? Ou já viu Terraform sendo utilizado com AWS? Mas eu tenho certeza que você ainda não viu Terraform sendo utilizado com OpenNebula. Fala aí meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o glorioso Terraform, tá? Eu não vou utilizar Terraform com GCP, com AWS ou qualquer outro provider, tá? Muito menos OpenStack, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou utilizar ele com o OpenNebula. Quem já viu meu vídeo anterior onde eu falei sobre o OpenNebula, o que é o OpenNebula, o que dá pra fazer com ele, hoje vai ser basicamente a continuação desse vídeo onde eu vou mostrar pra vocês o meu projeto em Terraform que eu fiz pra utilizar no OpenNebula, tá? Qual que é a ideia desse projeto? Basicamente a primeira parte desse projeto consistia em fazer funcionar que ele subisse uma rede, subisse uma imagem, ou seja, fizesse o download lá do repositório do próprio OpenNebula de uma imagem do CentOS, tá? E criasse uma VM com esses dois caras atrelados a essa VM. Pra isso eu precisei utilizar a programação orientada a módulos com relação ao Terraform, então criar um módulo de rede, um módulo de imagem e um módulo de máquina virtual e combinar esses caras. Entretanto, tive alguns problemas com relação ao provider do OpenNebula, tá? Basicamente ele funciona, mas por algum motivo ele dá uma mensagem que não funciona e logo ele faz, ele quebra a execução e executa somente o primeiro módulo, não os três módulos, tá? Isso é bastante ruim, eu já vi uma eixo lá no GitHub, mas de qualquer forma eu vou mostrar pra você como é que ficou esse projeto e qual que foi a ideia. Talvez você consiga tirar alguma ideia proveitosa pra criar e executar aí nos seus projetos de Terraform também. Se você curte esse tipo de vídeo relacionado a DevOps, provisionamento de infraestrutura, Infrastructure as a Code, deixa aqui um comentário, tá? Comenta aí uma sugestão de vídeo também de alguma coisa relacionada a esse assunto que eu possa fazer e trazer aqui pro canal. Me siga lá no Instagram, MatheusLinuxUnderline. Um grande abraço e bora pra parte prática agora. Bom pessoal, continuando aqui o vídeo do vídeo anterior, tá? Que a gente tá continuando no Macbook justamente porque o OpenNebula tá rodando no meu desktop. Então desculpa aí qualquer coisa em relação ao áudio ou ao vídeo em si. Bom, como vocês viram no outro vídeo, a gente fez ali a configuração do OpenNebula, mostrei pra vocês como é que é a tela inicial do OpenNebula, que é essa aqui e tudo mais. E eu vou mostrar pra vocês agora qual que são os meus planos, o projeto que eu tô desenvolvendo pra Terraform e eu vou mostrar pra vocês como é que o Terraform se comunica aqui com o OpenNebula, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui o projeto, que ele tá em Scripts, deixa eu ver aqui, tem o OpenNebula aqui, tá? Esse aqui é o projeto que eu tô desenvolvendo e é como eu gostaria que ele fosse, tá? Se você notar aqui, eu tenho o Main, tá? E nesse Main é onde eu vou chamar toda a configuração. Então eu tenho aqui o Provider, que é justamente a parte de autenticação, como que ele vai se conectar no OpenNebula, e depois eu faço uma programação orientada a módulos. Então eu crio um módulo de rede, um módulo de imagem e um módulo de máquina virtual. E esse módulo de máquina virtual, eu tô usando um dos parâmetros, que é o atrelamento da rede, eu tô chamando a saída desse módulo aqui. Então eu utilizo o conceito de Inputs e Outputs, então vamos dar uma olhada aqui, ó. Dentro de módulos, tá? Vamos ver aqui o módulo de rede. Então eu tenho aqui o Network, tá? Então essa aqui é a rede que eu vou criar. Lembra aquela rede em Bridge? Pois é. Dá pra criar pelo Terraform. Então ela vai fazer um Bridge na BR0, o Physical Device vai ser esse. Aqui é o Range de P. Então ele vai ter tal Range. Aqui vai ser o DNS, Gateway e tudo mais. Beleza? Aqui, ó. Size, que é 16 endereço. Então vai do 30 até o 46. E aí é o seguinte, aqui nesse módulo ele tem um Output que é o ID da rede. Então eu criei a rede, essa rede vai ter um ID e é esse ID que eu preciso usar. Então eu envio esse ID como uma saída, que é o Network ID. Esse Network ID eu uso aqui na parte principal, tá? Pra usar na VM, ó. Network ID. Então é basicamente assim, eu chamo o módulo de rede, ele cria a rede, eu chamo o módulo de imagem, ele cria a imagem e depois eu chamo a VM que junta esses dois dentro da VM. Então imagem e o Network. Cada um deles tem a configuração normal. Então aqui, por exemplo, em imagem, eu tenho as configurações da imagem em si, que vai ser no formato QCALL, ele vai baixar lá no Marketplace da OpenNebula, a imagem, tá? Aqui são as variáveis que ele vai usar e a saída também vai ser o ID da imagem. Então essas duas saídas eu vou usar e vou chamar lá no módulo principal, que é o módulo da VM, beleza? Então assim eu consigo, digamos, meio que reusar o código. Se algum dia eu quiser fazer o deploy de uma VM, eu simplesmente vou importar esse módulo aqui e ele já vai fazer toda a configuração pra mim, eu não preciso reescrever o código, tá? Isso é a programação, digamos, com módulos do Terraform. É bom que você dê uma olhada sobre isso aí, se você quiser fazer. Inclusive, quem tiver qualquer dica, é só comentar aí também, tá? Só que isso aqui eu tenho alguns erros, tá? Por exemplo, quando eu executo essa sequência, ele vai executar o primeiro desse main, no caso aqui ele vai criar uma rede e depois os outros dois ele vai falhar por uma mensagem. Mas ele criou corretamente o network, mas por algum motivo ele dá uma mensagem de erro e justamente essa mensagem de erro impede que os abaixo executem. Então ele para. Isso é uma issue, pelo que eu entendi, e eu abri já uma issue lá no provider do Terraform em OpenNebula. Então, Terraform, OpenNebula, GitHub, eu acho que é isso aqui. Então aqui, Terraform provider, tá? Se eu for aqui em issues, deve ter uma issue que eu criei aqui, ó. Tá? Se tem solução, eu não sei. Não sei quais as sugestões deles. Vamos esperar alguém responder. Mas, para que você entenda, isso aqui é só para você ter uma ideia do que eu estou desenvolvendo, tá? Eu vou mostrar para você agora como, o que eu estou fazendo exatamente aqui, com um exemplo real, tá? Vou fazer o depósito de uma AVM aqui e vou mostrar para você. Eu criei um projetinho aqui simples só para o vídeo. Eu vou aqui em Terraform Video, tá? Aqui, nesse arquivo, eu tenho um arquivo de variáveis. Então, aqui eu tenho o endpoint, que é a variável que eu vou usar para me conectar no OpenNebula. Então, essa RPC2 é, digamos, a API do OpenNebula. Então, aqui tem usuário, senha e aqui alguns parâmetros de VM. Isso aqui eu deveria separar em arquivos diferentes, tá? Mas eu coloquei tudo o mesmo, justamente para não ter os módulos. Então, aqui eu tenho uma variável que vai ser quantas VMs eu vou criar. CPU, qual... VCPU, isso aqui é CPU Share, né? Aqui quantas VCPUs eu vou ter, quanto de memória, qual imagem que eu vou usar, a qual rede que eu vou atrelar. O que isso quer dizer, galera? Então, lembra que quando eu crio uma VM, eu preciso de uma imagem, né? Essa imagem, ela vai estar aqui. Então, eu estou usando aqui a imagem. Vamos ver... A imagem 16. Aliás, é o template aqui. Template 16, que é o AA que a gente criou no outro vídeo, tá? Que vai... Por trás vai chamar a imagem do CentOS. E aí, o Network ID, se você olhar aqui em Network, o ID dessa rede casa que vai estar aqui, ele está no IP... No ID 2, tá? Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou mudar aqui o número de máquinas virtuais. Eu vou colocar aqui 25, tá? Vamos subir 25 máquinas virtuais em uma tacada só. Será que vai funcionar? Não faça a menor ideia. Então, mudei aqui o parâmetro 25. Na verdade, eu poderia até passar isso aqui como parâmetro de linha de comando, tá? Por exemplo, vou pegar aqui o run... Vou rodar um terminal aqui. Tá? Espero que vocês consigam ver bem aí. Eu não tenho certeza. Ou melhor, vou abrir aqui. Ah, não. Aqui está o terminal do Open. Vou fazer por aqui mesmo. Espero que vocês consigam ver. Então, aqui eu estou no meu diretório, tá? Eu tenho aqui o terraform state, que eu dei o terraform init. É o arquivo de variáveis. E aqui o arquivo main. O arquivo main é conectar no provider e aqui o resource para criar uma máquina virtual. Beleza? Cada máquina virtual, ela vai ter o seguinte nome, que vai ser o nome da variável, que tem uma variável name aqui. Vamos ver. Vai ser centios, e aí underline e o count index. Ou seja, para cada máquina que ele criar, ele vai criar um counter. Isso é uma variável já pronta do terraform. E ele vai atrelar. Então, centios 1, 2, 3 e assim por diante. Tudo com o mesmo hardware, mesma coisa, tá? E vai atrelar sempre na mesma rede. E aqui eu posso passar, por ele estar chamando essa variável, eu posso passar o nome da variável aqui, que é o number of jams. Então, seria mais ou menos o seguinte, ó. Terraform, apply, é, menos var, igual, peraí, deixa eu me lembrar certo como é que é aqui. Menos var, aqui, ó. Terraform, apply, menos var, e eu boto aqui, ó. Number, vmrs, igual, 25. O que acontece? Pode ver que aqui ele fez as 25, tá? Caso eu não passe nenhum valor, ele vai usar o valor 25 aqui como default. Eu poderia alterar aqui. Então, aqui pode estar em 1, ele vai funcionar com o 25. Isso aqui é um fallback, caso ninguém passe nenhum valor, tá? Inclusive, todos os outros são. E o que acontece? Eu vou entrar aqui em vm, tá? Essas aqui são as vm que eu tenho. E eu vou dar um yes. E ele vai começar a conectar lá, e vai começar a fazer o negócio. Vamos ver. Ó. E vai começar. E aqui, vamos rodar um htopzão, pra ver. Esse aqui eu tô num SSH, tá? Direto no meu servidor. Então, você vai ver que ele vai começar a subir, ele vai começar a colocar vários processos relacionados ao KVM lá em cima no topo. Justamente por conta disso. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco aqui. Ó, que mil. Como ele não vai fazendo em paralelo, né? Ele é um pouco lento pra ele abrir todos os processos. Então, você vai ver que vai começar a acumular devagar. Lentamente, ele vai começar a acumular esses processos lá no top, tá? Vamos ver aqui como é que tá a situação. Ó. E aqui pode ver que o nome da vm, ele colocou o nome certinho ali. CentOS, anuline, e aí o número da vm. E aí ele vai criar vários CentOS diferentes. Aqui, ó. 201. E aí ele vai atribuindo os endereços IP automaticamente, ó. 202. Se eu quiser dar uns pins muito loucos aqui, eu consigo dar já também. 92.68.0.202. Vamos ver cadê o 202 aqui, ó. Daqui a pouco ele começa a responder. Ó, começou a responder, significa que o host já tá up. Vou dar uma pausa no vídeo aqui. Assim que finalizar, eu retorno aqui com vocês. Ele deu um erro de timeout, tá? Possivelmente porque é muita coisa pra essa máquina. Mas ele já subiu várias vm, tá? Ó, tudo isso aqui que tá em verde é o que ele já tá em running. Inclusive, se você clicar aqui, você tem acesso a cada uma delas, tá? Eu não sei porquê, eu tenho que analisar ainda mais a fundo. Mas aqui, ó, acho que foi talvez mais de 15... Não sei quantas deu aqui, se não tem mais em outra página. Mas foi tudo normal, a gente tem acesso ao endereço IP. Vamos pegar essa aqui, ó. IP11. Aí eu abro aqui, ó. 92.168.0.211. Tá pingando. Então, criou a vm perfeitamente. Esse é o grande poder do Terraform, né? Você poder provisionar, por exemplo, aí 15 vms em um comando só, de forma simples, com a mesma imagem, mas já pegando IPs diferentes. Isso é muito bom. Muito bom mesmo, tá? Vamos dar uma olhada aqui no dashboard, como é que ficou. Olha só. Ah, allocated CPU. Aqui pode ser um problema, tá? Allocated memory pode ser um grande problema também. Vamos dar uma olhada como é que tá a memória aqui. Olha só. Tá, mas aqui tá sendo usado só 5.6. Em cache tá 8.5. Caramba, bastante cache, hein? O que mais? Virtual host, tá? Daí aqui tem as máquinas, 26. 11 impendem. E aqui no sistema, você pode entrar em barra var, barra log, barra one. Aqui tem todos os logs do sistema, tá? Você pode ler eles pra analisar o porquê que a VM não tá montando. Então, esse vídeo era simplesmente pra mostrar e falar um pouco mais de como vai funcionar o meu projeto. Eu não sei se eu vou continuar fazendo ele aqui, ou se eu vou partir pra uma Amazon da vida que é mais fácil. Parece ter alguma coisa bem errada no sentido do provider mesmo, tá? O provider do Terraform, do Open Nebula, parece ter algum problema, não tá? Talvez tão estável. Ou pode ser algum erro meu também. E aí eu abstraio essa complexidade de gerenciar isso aqui. Eu simplesmente conecto lá na AWS e começo a mexer. Se você quiser vídeo sobre AWS com Terraform ou GCP com Terraform, comenta aí pra eu saber que a gente pode ver alguma coisa, algum vídeo sobre isso. Tá bom? Um grande abraço e tchau! Tchau!